Páscoa quer dizer ressurreição, renascimento de Jesus Cristo. Então, desejo para todos os meus amigos, para as pessoas da minha família, enfim, para o universo, eu desejo muito, muito amor, alegria, felicidade, harmonia, fé, esperança e, principalmente, muita, muita felicidade, amor e saúde. Deus continue, Jesus Cristo continue iluminando o nosso universo. Abraços, união e tudo de bom. Namastê. Amém.